Fala aí meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Rapaziada, a gente tá aqui hoje com o Pulse, Pulse 1.0 Turbo Quem tá acompanhando o canal sabe aí que a gente tá com esse carro aí A gente alugou, mostrou pra vocês aí a retirada dele na locadora Mostrou todo o procedimento lá E a gente tá fazendo alguns vídeos sobre esse carro pra mostrar várias coisas Inclusive o consumo, que é o que a gente vai mostrar aqui hoje Acabamos de fazer um vídeo aqui sobre consumo, só que de forma mais esportiva Então a gente acelerou o carro, a gente fez 0 a 100, fez vários testes aí com o carro de retomada e tal E mediu o consumo de forma esportiva Agora a gente vai fazer um vídeo aqui mostrando o consumo de forma econômica, pessoal Então a gente vai medir aqui o consumo, zerei o trip ali Vamos rodar mais ou menos uns 40km aqui na rodovia E vamos ver no final da viagem aí qual vai ser o consumo aí do Pulse aqui de forma econômica É um carro bem legal, né? É um carro muito... eu gostei dessa coisa, acho que é o primeiro carro vermelho que eu alugo aí Ele tá na versão Audace aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Na versão Audace É um T200, né? 1.0 turbo aí de 130 cavalos E vamos lá Vamos iniciar aqui a nossa viagem Na verdade a gente tá na metade da viagem Então vamos iniciar aqui O trip tá zerado ali, ó Não sei se tá dando pra vocês verem aí, mas eu vou tentar aproximar bem lá pra vocês acompanharem Olha aí, pessoal Tá zerado A gente vai rodar e vamos ver qual vai ser o consumo aí do Pulse Então vamos lá, né, galera? Deixa eu colocar o cinto aqui Inclusive o carro tava no modo Sport ali, ó Vamos tirar o modo Sport Vou até desligar, não Mas eu vou diminuir aqui esse ar-condicionado Porque já tá ficando até frio demais Essa região aqui, ainda mais agora tá começando a entardecer Já são 4h30 ali da tarde É um pouco mais fria, né? Então tá um pouco mais... O ar já tá começando a ficar frio já Vamos lá então, galera Vamos começar a rodar aqui Vou até colocar aqui no modo de... Pra poder ver a velocidade digital Fica melhor aqui Pra gente acompanhar ali a velocidade Pra passar nos radares, né? É, rapaziada Pra quem tá chegando aqui no canal por esse vídeo, né? Não conhece aí o canal A gente sempre aluga carros aqui, pessoal Eu faço vários vídeos aí com relação à locação de carros, né? A gente mostra os procedimentos de locação Mostra as categorias Até o momento eu só aluguei na Localiza Então a gente tem muita bagagem aí pra falar sobre Localiza Mas eu quero no futuro aí Começar a alugar em outras locadoras também Pra gente poder trazer pra vocês aí Mais informações também sobre movidas Sobre unidas Foco também, né? A Foco inclusive tem uma locadora aí que tá Ganhando destaque com relação a preços, né? Dá uns valores bem legais aí Porém a frota Pelo menos aqui em Vitória Pelo que eu já passei ali Não é tão... Não tem uma frota tão grande assim Com carros tão mais completos Como na Localiza, né? Então... Mas assim, questão de preço é... Acaba saindo mais barato Pra quem quer economia Enfim A gente vai trazer depois isso aí também Inclusive a gente tem um plano aí Bem legal Pra novembro ou dezembro ali Eu tô com um plano aí Bem legal pra poder trazer Um conteúdo extremamente assim Coisa chique pra vocês Então se você gosta disso aí Já se inscreve no canal Porque vão ter coisas bem legais aí No futuro nesse canal Enfim Esse carro, pessoal Eu fiz um vídeo aqui Falando sobre desempenho, né? A gente fez um vídeo aí O vídeo anterior Mostrando como que era o desempenho O carro anda bem pra caramba Eu não vou acelerar nesse vídeo Porque a gente tá fazendo vídeo Sobre consumo econômico, né? Pra gente mostrar uma condição mais econômica Porém, é um carro bem legal Em questão de desempenho Um carro que desenvolve bem rápido assim É... Pra fazer ultrapassagem Pra... Pra sair da inércia, né? Do 0 a 100 ali É um carro bem divertido mesmo Eu só tenho Algumas críticas aí É... A estabilidade É um carro que não me passou Tanta segurança assim É... Na parte de estabilidade Eu achei que ele balança um pouquinho Talvez até por ser um pouco mais Confortável, né? Um carro pra andar na cidade ali Muito confortável É... Tem uma suspensão um pouco mais mole Pode ser por conta disso Então eu achei ele um pouco instável Assim, em curvas Em... É... Em estradas Que tem um pouco mais de ondulação, né? Ele balança um pouquinho Rapaziada Eu não sei se eu passo ali no McDonald's Pra poder comprar alguma coisa Que eu tô morrendo de fome agora Já são quatro e pouco da tarde Eu nem almocei hoje ainda E aí? O que vocês acham? Bem pensando Apesar que eu não sou muito fã de McDonald's, cara Não curto muito Não sei se eu acabo de chegar Volto aqui Chego em Vila Velha de novo Pra poder Comer alguma coisa lá Não sei se eu passo ali Tem um drive-thru ali, né? Tem um drive-thru ali, pessoal O que vocês acham? Acho que eu vou passar direto Vou passar aí não Eu não curto muito É... Lanche do... Do McDonald's Donald's McDonald's Eu... Eu gosto mais do Samba Ou às vezes até do... Do Burger King Só que o Burger King Ultimamente tá... Sei lá Não sei se é o que eu enjoei Dos lanches Mas tá parecendo papel Tá parecendo que a carne é papel É... Acho que eu vou deixar pra comer Em Vila Velha mesmo Parece que ele tá roncando aqui Mas tá bom É... Então, galera É um carro gostoso Bem divertido assim Pra você dirigir na cidade, né? Um carro bem divertido mesmo aí Ainda mais pra quem gosta De acelerar um pouquinho Ele... Ele puxa muito mesmo Se você quiser ver como é que é Como é que foi Já volta no vídeo Eu vou deixar o link do vídeo Na descrição aí Pra vocês... Pra vocês acompanharem A gente tem... A placa... Não tem a placa de Vila Velha Mas acho que tá uns 40km aí Pra gente rodar É bom que a gente vai Medindo ali o consumo Ó, até que tô... Tô acelerando até... É... Uma coisa, galera Que eu até lembrei de falar pra vocês aqui É com relação a... A... Nem percebe por conta do isolamento Ele faz um barulhinho de vento ali Mas... Quando você olha pro painel aqui Ó, se você não ficar esperto Você já tá de 130, 140 Que é um carro que... Que... Assim... Desenvolve muito rápido mesmo É... Eu curti bastante isso dele Inclusive, assim... É... A gente fala assim Ah, o carro desenvolve muito Até pra quem não gosta de correr, galera Isso é legal Por quê? Porque, assim... É... Nem sempre você vai usar a potência do motor Pra correr Às vezes você tá com um carro cheio de mala aí Cheio de gente, né? Com 4 pessoas, 5 pessoas E aí você precisa fazer uma ultrapassagem rápida ali É... Às vezes o carro acaba... É... Um carro mais fraco acaba demorando muito, né? Fica até perigoso Tem um carro desse aqui não, ó Um carro é esperto assim Você acelera, passa e vai embora Bem gostoso, menino Aqui Se eu tô só encostando o pé aqui no acelerador Ele tá ali de... De cento e... E... E poucos por hora, né? Mais de cem ali, ó Inclusive, esse carro aqui Ele tem o piloto automático, né? Só que eu acho que não é ACC Vamos colocar aqui no piloto automático pra ver Não, não tem ACC, não Pelo que eu tô vendo aqui É um piloto automático simples Mas vamos ver aí qual vai ser o resultado final do consumo Enquanto isso, vocês vão acompanhando aí a paisagem, né? A paisagem do Espírito Santo O cara da Kombi, ele tá a 60 por hora Na faixa da esquerda 60 por hora, tá certo É isso aí Desconfiou, né? Eu vou fazer uma condução aqui Mais econômica Porém, sem também Ficar rastejando Porque Aí fica um consumo irreal, né, pessoal? Se você andar aqui a só 80 por hora Ninguém viaja a 80 por hora Então eu vou fazer um cálculo ali Uma coisa mais... Mais realista, né? Uma coisa aí mais... Mais dentro do padrão de todo mundo 100, 120 ali Ele... Em questão de... De... Espaço, assim De... Eu falo no sentido assim De agilidade no trânsito ali Ele tem umas aparências com polo Só que o polo é bem menor, né? Na verdade Só que... É... Ele é um carro que não te passa Aquela sensação de trambolhão no trânsito Assim, é bem legal Curtir Às vezes você pega os carros maiores, né? Tipo... Compas É... O Taos Esses carros mais... Mais grandes aí Aí ele fica aquele trambolhão, né? Esse aqui não Esse aqui é um carrinho ágil Um carro fácil de estacionar Pra quem tem dificuldade aí de estacionar Muito gostoso É... Eu tô curtindo bastante o carrinho Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês os detalhes dele aqui Vão mostrar tudo pra vocês assim Eu sempre faço, na verdade Todos os carros que eu pego Todos os que eu alugo aí Eu faço um vídeo especial Mostrando tudo do carro É um vídeo longo Às vezes fica com 30 minutos Às vezes fica com 40 minutos Só que assim Pra quem tem curiosidade de conhecer o carro detalhado É... Tá ali, né? Tá o vídeo ali Eu mostro Questão de multimídia Eu mostro o painel ali As funções que tem A... Sistema de climatização Espaço de porta-malas Tudo Mostro tudo Por quê? Porque às vezes eu vejo gente aí Que pega alguns carros aí Que... É... Pra testar e tal Mostra ali Você tá com curiosidade pra conhecer o carro Uma pessoa mostra ali Bem superficial, né? O carro E... Você não mata as suas curiosidades Então eu gosto sempre de mostrar Detalhado Olha isso, ó Tô só mantendo a velocidade Ele já tá subindo ali pra 120 já É... É um carro que realmente te instiga a andar E foi isso que eu falei, né? Quando a gente testou aqui o Fastback A gente já testou, tá, pessoal? A gente já testou aqui o Fastback no canal E... E com o Fastback foi a mesma coisa Só que pelo Fastback ser um pouco maior, né? Um carro mais pesado Acaba sendo... Um pouco... Tendo um desempenho um pouco menor do que o Pulse Mas não é muita coisa, não Mas eu elogiei bastante aí o Fastback Falei, ó Esse carro aqui Ele me surpreendeu Porque eu achava Um SUV grande Com um motor 1.0 turbo Deve ser led pra caramba Porque eu tinha testado aqui um Tiggo 3X, né? É... Não sei se vocês lembram aí do Tiggo 3X Mas eu testei aqui E é uma lesa O carro simplesmente não anda nada E... Ah, tem pedagem ali Esqueci disso E aí, pessoal Esse... Já o Fastback é totalmente diferente É um carro extremamente ágil ali Anda bem Tem nada a ver com... 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 3X aí O Tiggo 3X E esse aqui é melhor ainda Mais ágil ainda E até que o consumo ali Pelo consumo que a gente fez Acelerando Eu achei até econômico, né? Eu não achei que fosse tão beberrão assim Seria legal pegar um carro desse aqui Pra viajar depois, né? Amarelos e churros Esse... Esse carro aqui Eu acho que ele não vai ter A central nativa Porque essa central aqui Ela parece... Eu acho que é até igual A central do... É até igual A central do Fastback Fastback também não tem, não Mas o Renegade E o Compass É assim Se você olhar A... O sistema é muito parecido Com o sistema do Renegade O sistema do Compass É muito igual Nossa, apressado Só mostrar pra ele um pouquinho ali Aí pessoal Só pra vocês verem Que o carro anda bem pra caramba Ó O couro no EcoSport ali Foi só... Foi só pra poder dar uma... Uma lição nele ali Não vamos acelerar não Pra poder não bagunçar o consumo Mas... Ele acelerou Porque tava buzinando ali Acelerou Só que não vai não O pulsozinho anda pra caramba E olha que eu nem pisei tudo Eu só dei um meio pé ali Pra poder... Sair na frente dele E se você... Se você... Esquecer aqui Você coloca 140 fácil ali Mas como eu tava dizendo O sistema de navegação ali Do Renegade Do Compass Tem a navegação integrada né Então você não precisa parear nada ali De CarPlay De Android Auto Pra poder... É... Ter o... A navegação Inclusive ele mostra até no painel ali Porque o painel ele é digital Ele te dá as orientações pelo painel É bem legal Será que vai ter Muita variação aí No consumo Por conta daquela aceleradinha Acho que não né Foi só uma aceleradinha rápida Não acho que vai dar tanta diferença assim não O engraçado do... Do... Do Pulse E do Fastback também É isso aqui ó É... Você controla tanto a temperatura Quanto... É tanta temperatura Deixa eu só colocar aqui no automático Você controla tanto a temperatura Quanto o vento galera Tudo num botão só Aí pra você mudar a função do botão Você aperta ele aqui ó Então você aperta Ele muda de controle de temperatura Pra controle de velocidade do ventilador Economizar o botão ali Fica meio confuso Às vezes tem Você quer... É... Mexer ali Às vezes não funciona muito bem Porque aí quando tá na parte de temperatura Ele fica mostrando ali né O azul e o vermelho Aí quando você pressiona ele apaga Fica só branco No caso seria controle do vento Vou colocar aqui em 23 23,5 ali Conectei ali o CarPlay É legal que esse carro aqui Ele tem conexão com o CarPlay Sem fio também Então Então é... Ah vou passar por aqui Tá dando a opção aqui Rapaz vamos pegar um... Deixa eu ver isso aqui galera Dei vontade de pegar um off-road aqui agora Deixa eu ver quanto que a gente rodou Dependendo aqui A gente rodou 27 km A gente finaliza esse vídeo aqui E pega um off-roadzinho né Pra poder testar o carro aí no off-road Porque tem um caminho aqui por dentro ali É... Então vamos lá Vou... Vou finalizar o vídeo por aqui Pra gente mostrar aí pra vocês Qual foi o consumo Vamos lá então pessoal É... A gente conseguiu ali uma média de 9,9 Na verdade tava 10 ali Eu parei um pouquinho aqui Caiu pra 9,9 No etanol A gente rodou 27 km né Nesse percurso Como vocês estão vendo ali E fez uma média de 9,9 aí no etanol É... Eu achei uma média legal né Tá no etanol A gente deu uma aceleradinha Deu uma pisadinha Como vocês viram no vídeo aí Então eu achei uma média razoável aí É... Achei o carro até econômico Acho que foi um dos... Talvez um dos mais econômicos Que a gente testou aqui né É... No etanol Mas deixa o comentário de vocês aí Eu gosto de ver a opinião de vocês né O que vocês acham É econômico Não é... É... Na gasolina Provavelmente vai fazer um pouco mais né Eu gosto até de falar pro pessoal também Porque as vezes o pessoal consegue Ah eu consegui fazer uma média de 12, 13 Sim pessoal Vai muito Varia muito do ambiente né Da rodovia que você tá usando Então aqui Como vocês viram É uma rodovia tranquila né Não tem tanto... Tanto morro assim Porém se você pega por exemplo Ah um Mato Grosso da vida aí Onde que o... As rodovias são planas assim Tipo você pega não sei quantos quilômetros aí É... Pro lado do sul do Brasil né Pega muitos quilômetros de rodovia plana Isso aí claro que vai ser um consumo assim Muito melhor né Você vai conseguir um consumo bem melhor aí Por conta da... Do ambiente plano Mas é isso Então aqui Tá o consumo do Pulse aí É... Dirigindo de forma econômica Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar o like aí Porque isso ajuda muito A gente trazer mais conteúdos né O canal crescer A gente proporcionar mais vídeos como esse E se você gostou do vídeo E quer ver mais vídeos Inclusive a gente vai fazer um vídeo agora Eu vou entrar aqui ó Como eu falei pra vocês Eu vou entrar aqui A gente vai pegar um percurso aí De off-road Vamos ver como é que o carro se comporta No off-road Então se você quiser acompanhar Já se inscreve aí Pra você não perder o próximo vídeo Fechou galera? Então é isso Valeu por acompanhar E aguardo vocês aí Para o próximo vídeo do canal Falou galera!